E aí pessoal, cambada portuguesa vai me desculpar né, mas é assim, eu hoje vou experimentar aqui em Interlagos O carro do senhor, se chama senhor sim, Fittipaldi, o senhor Fittipaldi fez um carro, que me saiu aqui no jogo Ok, e aqui no circuito de Interlagos, para toda a turma que me segue no Brasil, com o carro do senhor Fittipaldi Vamos experimentar esse maquinão Se liga bem Como os outros carros do milhão, este também está sendo uma monomarca, todo o carro é igual Mas tem a pista do volante, legal É aquilo que eu digo, umas tem umas coisas, outras não tem uma coisa definida E que melhor circuito do que o Interlagos para experimentar o carro do senhor Fittipaldi, com o meu melhor sotaque do Brasil, que vocês devem achar que é uma merda né, não é? Português tentando falar com o sotaque do Brasil É, corta a relva aqui o carro, não vai se dar nada Está gostando da relva né, parece? Mas não Mas não, o condutor é que não tem unha para esse carro Beleza amarelo Beleza amarelo, verde amarelo Mas está prendendo Ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá Olha aqui na merda Já foi Está travando Trava aí Trava aí a fundo o processo do Senna É cara Tá mal O cara é mal para mim Estão sendo maus para mim Mas eu me vigo sendo o primeiro para vocês Tchau aí atrás dentro É preciso parar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.